As penalidades Aí, goleirão aí, ó Bateu, autorizou Se balança, lá vem ele Na batida, aí, ó Gol Aí, agora Aí, vai bater o pênalti Camisa 10 Autorizado Autorizado, goleiro nela Goleiro aí, goleiro, não pega um, goleiro Aí, ó Aí, ó Se benzeu, autorizou Bateu, é gol Ah, goleirinho Autorizou Vai bater Olha aí A batida Bateu Gol Corre pra torcida É show, papai Tamo junto e misturado